E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the... Isso, isso, exatamente, voltando. Heroes of the Storm. O que acontece? Deixa eu conversar com vocês aqui um minuto. O pessoal pediu um vídeo de regar, eu falei, puta, é verdade, faz tempo que eu não faço regar. E eu jogo na stream de regar. Aí eu falei, vamos fazer um vídeo de regar. Mas antes disso, eu queria falar que eu tinha outros vídeos. Na verdade, não era isso que eu queria fazer hoje. Só que ontem... Ontem... Me fizeram passar por uma experiência traumática. Queria compartilhar com vocês. Deixa eu só ver quem é o time adversário. A gente tem um mili e dois milis. CM3. Vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aí. Oi. Vou mandar um... Não. Hi. Vamos falar para as pessoas. Eu vou solar o bote. Não, vem. Você está louco? Você está louco, velho? Eu acho que não foi legal. Tem uma pessoa aqui. Tá, eu vi. Tá, não foi boa porque eu preciso de ela ter colocado no totem. Ok. Que ontem me fizeram jogar a merda. Merda. Tá. Do jogo... Chamado Outlast 2. Tá. É uma merda do jogo. E eu caguei de medo. Tá. Queria deixar claro. Que sim. Eu cago de medo desses jogos. Não tenho vergonha de falar porque esse jogo é imbecil. Tem tantos jogos legais. Olha esse jogo que bacana. O jogo tem animação. O jogo tem skill. O jogo tem... Olha, eu viro um lobo. Olha. Que legal. Eu viro um lobo. Eu curo as pessoas. Eu tô contra uma arqueira que joga Shadow. Ela controla pessoas. E tem um inseto no meu time. Tem um inseto gigante no meu time. E vocês pedem pra eu jogar uma porcaria de um jogo. Que eu só corro de pessoas sem arma. Sem nada. Nossa, vocês são... Eu achava que vocês gostavam de mim, sabe? E eu achava. Achava. Eu tive... Eu tinha essa... Essa... Ilusão. Vamos chamar de ilusão. Vou pra base agora. Tá? Fica aí, Rodrigo. Rodrigo, fica aí. Tá? Eu tinha essa ilusão. Tá? Eu tinha. De verdade. Eu achava do fundo do meu coração. Falei, poxa. Eu acho que eles realmente gostam de mim, sabe? O Godai também. Falei, porra, eles gostam de mim. Não. Não. Tipo, não. Descobri que não. Descobri que tudo isso aqui não é... É só falar de uns negros que eu vou zoar. Descobri. Descobri. Essa é a verdade. Né? Mas tudo bem. Tudo bem. Porque eu não abandono vocês. Por que tem um cara que tem que me pegar aqui? Mano, você é um... É um cara contra um urso, velho. É um lobo contra um urso. Você tá ligado? É, vem aqui. Vem aqui, War. Não sei o que eu pego esse War aqui. Vem aqui, Tia. Entendeu? Uma experiência super traumatizante. Super. E vocês tão aí. Rindo de... Porque eu caguei de medo. Eu gritei na hora que o cara abriu a janela. Sabe? Não entendo isso. Nova. Can you stay bot? A bitch. Ah. 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 Olha, Renan. Capacitamente feito, Tia. Tio. Tio. Você tá tipo... Sozinho contra um exército de pessoas. Tudo bem. Pega esse coração, velho. Vamos no top. Vai! Eu não queria ir por aí, tá? Mas tudo bem. Foi. Não, 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 não. Me dou 7. Vou pegar... Eles têm stun? Tem. Ai, na cara. Ai, na cara. Ai, na cara. Ai, na cara. Aqui. Rápido, 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 rápido. Oh, não. Ok. Vamos pra baixo. 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 Vem pra baixo. Vem pra baixo. Vem pra baixo. O gato dengoso está no... Eu vou carregar esse... Nossa, é bom você correr mesmo. É bom você correr. Pode correr. Mas lá na base. Fica lá na base. Ai, eu vou jogar de regar. Pode descontar o... O que vocês fizeram comigo ontem. Vem a hora, hein. Quem foi que fez aquilo? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Ok, 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 ok. Não, não. Get bot. Não, 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 não. Não, não, não. Aqui. Aqui. Um Defend Top. Eu pego... Deixa eu ver. Não vai dar certo Mano, isso tá mentira É bom se correr mesmo Então Tinha que defender o top É o que eu falei Nossa Foi quase A gente não levou nada Colou uma pequena confusão Vem aqui Eu quero muito Chegar em você Se a gente for no mid Nossa É um super Isso, tia Uso o raio Opa, só tem mim Mal minha Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo Vai Trisha, vai Trisha Vai Trisha Devia ter pego o negócio de jantar mais rápido Eu não achei que vocês iam causar tanto no mapa Vem aqui, vem no boss Vem no boss Vem no boss Vem, vem, vem Vem no boss Vem no boss Vem no boss Vem no boss Fuck Sai daí Tanca Hum, era pra ter soltado nela Tanca Pode sair daí também, tá Tipo Fica tipo Triple Boss Tá, vamos pegar o pocinho A gente quer isso aqui Não, a gente quer isso aqui Reduzir o cooldown Porque tem várias pessoas com pouco HP no nosso time A gente não precisa curar uma pessoa É, vamos pegar isso aqui Se bem que não tá indo muito bem Tipo Teamfighter 5x5, né Mas tudo bem Eu queria muito que tivesse Não achei que vocês iam querer andar tanto Porque a gente só precisava batalhar nos tributos Ai, meu Deixa eu ver Nossa Nossa Véio Aqui 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 Ah, eu tenho um Joe aqui Eu tô vendo Nossa Você tá atirando, né Você tá me tirando, né Você só pode tá me tirando Opa Vai que eu tenho ult Vai, 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 vai Isso, não tem mano Não tem mano Mana, 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 mana Mana, 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 mana Não tem mano Só ficar na forma de lobo um tempo Que que era, mano Quer Renascimento Vem que snow Minha É Ho Não 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 Ok Não, ok O A O O O Nie Não, não Preciso Larub Eu sinto que eu vou liberar você aqui. Brilhante! Brilhante! Pai! Véio do céu! Véio do céu! Véio do céu! Cês tão ligadas. Vocês viram o que aconteceu? Foi isso? Agora que eu vi quem era Eu falei ué, o que tá acontecendo? Lay out Lay out Lay out Lay out Vamos pegar esse aqui De novo Você tem que fazer sempre mais a esse barulho quando você se acarregar, você não dá dano Tá vendo que o dano abaixou assim O impacto pode parecer que é igual, mas não é não Por que que eu tô... Parei uma hora Cinco, quatro, três, dois, um Ih, peguei O nosso time tá sentando o cacete neles Aqui, 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 aqui XR, vem, boss Vem, 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 vem Vem, por favor Vem, por favor Por favor Nova Ah, ela tem o último Ih, meu Deus Ih, meu... Fica de boa aí Assiste você, Outlast 2 Tá? Assiste você Não sei quem precisa fazer o boss agora, mas eu quero fazer o boss agora Tá? Eu tô afim de fazer o boss agora, então eu faço o boss agora Tá vendo? Não é você Não fui eu Não foi você quem escolheu Morales, Morales Morales, Morales Porque vocês não tão indo pro mid sem eu Vocês esqueceram de mim O seu amiguinho regar O seu amiguinho... Não dá, Moltencore aqui Tá atirando, né? Os negros tão me tirando lá Olha lá, 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 lá Aquele cara tá me tirando Aquele, aquele nego no top tá zoando, né? Keep destroyed Vamos pegar o que aqui Pega isso aqui Só pra terminar o jogo, vai Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Não, não deu Hum Ih Acabou Pronto Aí você tem que ir Depois de um jogo daqueles Você vai lá Pega o cara O lobo E bate Aí você fala Nossa, Ricardo Hoje você não falou sobre os talentos Sobre o... Vou falar agora Tá? Hoje eu tô revoltado Esse sou eu revoltado Tá? Revolts Revolts Vou votar em quem? Na 3 Na 3 Ai, velho Nossa, que jogo Então, por exemplo Tá? Vamo falar do que aconteceu aqui Parece que o jogo foi super simples Mas foi focado Tá? Foco O importante é o foco Tá? Então o que a gente tinha aqui? A gente tinha uma Tracer A gente tinha uma Nova E a gente tinha a Double Tank Tá? Por causa disso Provavelmente um desses Alvos Ia funcionar o Lightning Shield Tá? A gente tinha o Arthas Fica do lado A Nubarak Fica do lado A Tracer Normalmente pra dar o Plow Fica um pouco do lado também Tá? Então por isso que eu peguei o Lightning Shield O Lightning Bone Desculpa Que vai no carinho E também a gente tinha Samuro Três cópias Ótimo pra limpar Ragnaros Melee Urso Melee também Tá? Isso aqui é um talento Que simplesmente ia dar certo aqui A gente pegou o de mana Porque Era visível no começo do jogo Que os negócios de treta Tipo era visível O meu time gostava de treta Então a gente ia batalhar constantemente E eu gosto muito desse talento Pra você não ter que voltar muito pra base Acho que eu voltei pra base Uma vez no começo do jogo Acho que foi antes Até o nível 4 A gente pegou o Cleanse Simplesmente porque tinha o Ultimate Do Ragnaros E do Rek'Sar Também Não tinha lá Grande coisa pra fazer E ali salvou O Arthas Junto com o Ultimate Então até que valeu A gente pegou isso aqui Porque O Bloodlust Até que servia Mas não A gente pegou isso aqui Porque era bom Só É tipo assim Eles tem tipo Single Target Quase Single Target Isso aqui não Mas Então a gente Se a gente usasse isso E salvasse a pessoa Provavelmente ninguém mais ia morrer A gente não tinha um alvo Só principal Porque esse já salvava Então a gente optou por isso aqui Pra gente curar mais vezes Porque de novo Nosso time queria várias tretinhas Você pode ver que não teve Grandes batalhas 5x5 Teve uma grande batalha Foi quando eu salvei o Arthas ali Foi uma grande batalha Mas tipo Teve O resto tudo eram Batalhinhas Aqui e ali Então acredito que esse aqui Tenha sido melhor Porque eu podia curar mais vezes Nessas batalhas O Tottenham Que a gente queria matar Porque a gente Jogou Outlast 2 E a gente queria matar a gente E Storm Shields Porque eu só queria matar A gente só queria acabar o jogo Tá Então você 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 Vão lá pra empresa Do Outlast E vocês falam pra eles Para de fazer jogo assim Porque senão o Ricardo Vai pegar o Regar Isso que acontece Quando você pega o Regar Tá Você mata a gente Tá É Mas sério Você tem que ficar perto Mas não muito perto Saber a hora que você tem que ir perto Entendeu Isso é uma coisa do Regar Que Que vocês tem que ficar ligados Não é só ficar perto Não é tipo você Amelie Não você tem que saber a hora que Então você dá uma mordida e vaza Dá uma mordida e vaza É Então no começo do jogo Você viu que o Rexar ficou me perseguindo Tá O fato dele me perseguir E não fazer nada E eu ainda tipo Rodar em volta e curar as pessoas É Eliminou uma pessoa do teamfight Então Isso que o Regar faz Você tem que usar a movimentação dele E tem hora que você tem que bater também Porque ele bate Ele tem um Burst Burst É Legal Certo Então é isso Para as pessoas que não viram Outlast Eu gritando Vai na Twitch Para as pessoas que se importam comigo Muito obrigado Para o resto Véi Vocês são muito quem Ai foi tenso Tchau 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 Tchau